E a vez que eu entrei no Ferumbra sem hotkey, eu tava indo lá gravar um vídeo e esqueci que meu char não tava com hotkey configurado E acabei entrando no Ferumbra Citadel, se você tiver ansiedade agora, você vai infartar vendo isso aqui Não preciso dizer que eu saí correndo que nem um desesperado, usando hechurose Corria pra todo lado, eu tava contando que eu ia morrer, mas mano, todo momento que você olha, você acha que eu vou morrer Mas tem uma hora ali que eu vou pra um cantinho, consegui configurar umas hotkey rapidão e achei que eu ia ficar safe Mas logo em seguida começa uma sequência de sequelagem que vocês não tão ligados Começando por SSD no Fire Elemental, meu Deus, é muita doença Aí por algum raio de motivo eu saí correndo, fiquei sambando em vez de ir logo pra saída E agora você acha que realmente eu vou de base, eu não tenho mais jeito Você não acredita no impossível que tá acontecendo Aí beleza, escapei, mas... Nossa, eu vou morrer na saída, velho, sério mesmo E aí vem mais uma sequência inexplicável de movimentos Bom, aí meu cérebro já tinha desligado fazer umas 3 horas já E o ProPlayer ainda me para pra configurar mais uma hotkey, né? Porque é super necessário pra sair ali, que eu tava do lado da saída Se eu não tivesse gravado, ninguém nunca ia acreditar que isso aconteceu, velho Nossa, que fase E aí